Olá pessoal, esse sou eu em minha casa de praia. Todos os anos passo minhas férias dos sonhos aqui. São tantos serviços de manutenção, despesas com água, luz, internet, impostos e muito trabalho de manutenção. Sem falar nos trabalhos pesados de carpina de mato, conserto de cerca de arame, poda de árvores, ufa! Fico cansado só de falar. Esse é o apartamento de um quarto, que foi adquirido pelo sistema de cotas compartilhadas. Hoje estou prestes a desfrutar de admirável conforto e curtir a tão sonhada aposentadoria. Já não me preocupo mais com manutenção, deteriorização do imóvel, contas de concessionarias, impostos diversos. Essa nossa alegria eu gostaria de compartilhar com vocês, colocando meu imóvel em Porto de Galinhas, por um preço bem mais barato do que nos sites de hotéis. Um dia então, quando estava de férias em Porto de Galinhas, por acaso conheci a Gave Resortes, vendendo imóveis no sistema de multipropriedades, nem pensei duas vezes. Hoje estou muito satisfeito com esse sistema e agora sim posso desfrutar das férias dos sonhos e ser dono de um imóvel de luxo e requinte aumentando assim meu patrimônio financeiro. Olha aí! Tá bom? Esse mês mais um resort será inaugurado na praia de Muro Alto, que fica na famosa praia de Porto de Galinhas. Muro Alto, que fica na famosa praia de Porto de Galinhas, R$ 299,00 a diária. Fechamos um pacote de 7 dias para você desfrutar desse paraíso.